Essas são as três dicas pra você fazer o macarrão perfeito. Meu nome é Chefiotto e você começa com uma panela com um litro de água pra cada 100 gramas de macarrão. E quando borbulhar, você não precisa jogar óleo. Coloca um punhado de sal pra ficar igual a água do mar. A medida é de 100 gramas de macarrão por pessoa. E por favor, não quebra o macarrão. Você coloca ele na água e vai mexendo até tudo ficar submerso. E é importante você ir experimentando. E quando estiver quase no ponto que você gosta, daí você tira. E pra deixar o dente, você vai esperar esse pontinho branco sumir e tá pronto.